Salve, salve galera, o meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva Escola Queda Livre de Paraquedismo, sexta-feira, 15 de novembro, 10 horas da manhã E uma moça muito doida, que é a Monique E aí Monique, tudo bom? Tudo certo, conta aí pro pessoal o que eu vou fazer aqui hoje Hoje eu vou saltar de paraquedas Vou levar minhas amigas comigo Quem que são as suas amigas? A Lu, tudo bom? Beleza, quem mais? A outra da Lu Quem mais que vem? E aí Monique, vambora? Tá preparada? Tô, quero dar uma cima Tchau, tchau 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 Tchau Valeu! E aí, Monique? E aí? Curtiu? Muito! Valeu! Show de bola! Bem-vindo ao Skydive! Valeu! Valeu! É isso aí, galera! Queda livre! Recomendo! Recomendo! Dá a nota de 0 a 10 aí, então! Viu, hein? Valeu, então! Recomendo o instrutor também, hein? Valeu! Queda livre! Boitua, Brasil! Vem voar com a gente aí, valeu? Valeu!